Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes, é claro, desejo um feliz ano novo, um feliz 2022 para você e para toda a sua família. Vamos, então, ao e-mail dele que diz Olá, André, sou de Pernambuco. Acompanho todos os seus vídeos, eles me ajudam muito, gostaria que você me ajudasse. Fui casado por 4 anos e 6 meses, com uma menina que eu amava muito, mas não sabia. Ah, você amava muito, mas não sabia que amava? Não tinha consciência que amava tudo aquilo? A relação estava desgastada, com muitas brigas, e faltava minha presença no relacionamento. Vinha errando muito, não estava dando muita atenção a ela. Assumo, errei muito, tanto como ela também. Ela tinha um temperamento muito difícil, tanto ela como a família dela. Daí a bomba explodiu. Descobri uma traição, nós brigamos e separamos. Aquele momento difícil, chorei muito, sofri de verdade, etc. Porque sabia que ia perder uma pessoa que eu amava muito e fazia parte da minha vida. Tentei reatar, mas ela não quis. Falou que estava confusa e tal. Ok, aceitei que não dá mais. Fim da história. Mas o problema é, ela não sai da minha cabeça. Já fiz todos os passos para eliminar ela da minha vida. Como excluir ela do Face, o Whats, tento pensar o mínimo possível nela. Tipo, é difícil um pouco de explicar. Tudo que eu faço, de repente, vem aquelas lembranças ruins. E me desconcentram nas coisas que eu estou fazendo. Todos os dias, essas lembranças ficam martelando na minha cabeça o dia todo. Não quero mais pensar nela, mas o psicológico insiste como se fosse uma doença. Estou com medo, André. Há dias que, na mesma hora que acordo, já penso nela. Já pensou? Não sei, André, porque já aceitei o término. Mas essas lembranças dela me perseguem. O que eu faço? Isso está me deixando muito mal. Bom, primeiro, meu querido, que é o seguinte. Você não falou quanto tempo faz que vocês estão separados. Vocês estiveram juntos durante quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Então, agora, é óbvio, é óbvio, que isso leva um tempo para passar. Ah, André, mas eu tive outro relacionamento que, imagina, com um mês, já nem lembrava mais. Na semana seguinte, já nem pensava mais. Claro. Gente, não existe regra. Existem sentimentos e emoções envolvidas. Só não tem regra. Tem relacionamentos que o relacionamento já estava desgastado, já muito tempo antes do término. Então, quer dizer, eu estava com a pessoa meio que, tipo, mais por acomodação, não por sentimento. Mais por apego, estava acomodado, aquilo. Até que chegou um ponto que, ah, vai, melhor terminar. É, melhor terminado. Terminou, pronto. Na semana seguinte, eu posso até ter sentido falta, porque, tipo, a gente morava junto e tal. Então, eu sinto falta da pessoa estar chegando, tipo, cinco da tarde. De eu estar levantando e, tipo, né, tenho café ali. Coisas básicas do dia a dia. Então, eu posso até sentir falta dessas coisas, mas não da pessoa em si. A pessoa em si, não, eu sei que foi o melhor mesmo término e tal, e a gente terminou de boa ainda. Beleza. Agora, quando tem sentimento envolvido, como essa frase aqui, né, uma menina que eu amava muito, mas eu não sabia. Bom, essa frase aqui, pode ser que ela esteja escondendo, de fato, um sentimento que eu não tinha percebido, né? Então, isso aqui pode ser, isso aqui, do jeito que está aqui mesmo. Eu tomo consciência que eu gostava dela, e só a hora que eu perdi mesmo, a hora que terminou, a hora que chegou o fim, aí que eu percebi o tanto que eu gostava. Ou, esta frase, na verdade, pode esconder aqui, na verdade, ego. Principalmente por causa disso. Você descobre uma traição, tenta reatar, e ela não quer. Então, parece que agora, a sua masculinidade está sendo colocada em xeque. Me trai. Eu quero voltar. Ela não quer. Ela vai ficar com o outro? Então, agora, o ego fala, não, pera lá, como assim? Eu que tenho que estar aí. Então, agora, parece que eu amo essa pessoa como nunca meia ninguém na vida, pelo amor de Deus. É a única que eu vou amar. Sou doido, enlouquecido por ela. Fico obcecado. Então, às vezes, tem muito de ego nisso aí. E aí, entra também. O ego faz eu acreditar que eu amei essa pessoa como nunca amei ninguém. Só que eu não sabia que eu amava tanto assim. Porque agora o ego que entrou em jogo, e agora, então, o ego entra em jogo, eu acho que é esse amor absoluto aí. E eu não paro de pensar. Porque eu acabo ficando obcecado pela pessoa. Porque eu quero. Porque, na verdade, eu estou correndo atrás da minha própria imagem. Reatar com ela, ter ela de volta, é uma questão de honra pra mim. Então, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu não consigo parar de pensar nela. Eu não consigo parar de pensar no que aconteceu. Como que ela pôde fazer isso. Por que que ela agiu desse jeito. Tá vendo? Porque o meu ego tá muito ferido. Então, como que pode agir desse jeito? Como que pode? A gente vivia bem, não sei o que. Eu não acredito que isso foi acontecer. Por que que foi acontecer? O que que poderia ter sido feito? Será que eu tivesse sido mais... Será que eu tivesse valorizado, reconhecido mais ela? Isso não teria acontecido. Começo até a me sentir culpado. Escuta, foi ela que pisou na bola, bem. Foi ela. Ah, então, mas coitada, vai ver que... Não, bem, é igual o trânsito. Quem bate atrás tá errado. Então, pode parar de graça. O relacionamento pode tá uma merda. Quem traiu, errou. Ponto. Quem traiu, tá errado. Óbvio que existem situações, é o desgaste, é isso, aquilo. Ok, mas eu tenho que tentar resolver os desgastes. Ao invés de ir pra cama com outra pessoa. Então, quem traiu, errou. Agora, às vezes a gente começa a querer achar que, então, a culpa é nossa. Porque se eu tivesse feito isso, eu tivesse... Eu começo a ficar obcecado. E eu fico... É o que eu tô dizendo. Tem muito de ego nesse processo. Por isso que, às vezes, é difícil esquecer. Por mais que eu esteja, bloqueei disso, bloqueei daquilo, bloqueei disso, bloqueei daquilo. Por isso que eu preciso ter consciência de todo esse processo que pode estar acontecendo. Não estou dizendo que é. Preciso tomar consciência desse processo que pode estar acontecendo. Pra eu começar... A hora que eu torno consciente o que era inconsciente, já é meio caminho andado. Então, as coisas ficam mais fáceis. E aí, eu começo a perceber. Escuta, eu tô aqui sofrendo por causa de uma pessoa que me traiu e nem quis aceitar eu de volta. Então, eu ia dar uma chance pra ela, porque ela errou. Ela não quis. Ou seja, o sentimento dela realmente acabou. E isso não me diminui em nada. Porque aí entra, tá vendo? Ah, o sentimento dela em relação a mim acabou. Tô rejeitado. Rejeição gera obsessão. Fico obcecado pela pessoa. Porque eu quero reverter isso. Por isso que eu fico obcecado. Eu quero reverter. Isso não pode acontecer. Cara, sim, acontece. Pessoas deixam de gostar de outras. Lógico, elas deveriam ter... Antes de trair, elas deveriam ter sido sinceras. Deveriam ter terminado a relação. Porque, assim, ela tá no direito dela, do sentimento dela ter ido embora, ter acabado. Mas ela deveria ter terminado antes de ter traído. Certo? Mas, assim, não tem problema nenhum o sentimento sumir de dentro da outra pessoa. Foi embora. Passou. Ela não me vê mais como uma relação amorosa. Isso não diminui em nada quem eu sou, a beleza que eu tenho, o cara que eu sou, a pessoa que eu sou, o homem que eu sou, a masculinidade que eu tenho. Não muda nada, gente. Só que vai falar isso pra pessoa. A pessoa confunde tudo. A pessoa acha que a rejeição é algo pessoal. Entendeu? E eu tô rejeitando o sentimento. Eu não tô rejeitando você. Eu não tenho mais o sentimento. Tanto que, quantos são os casos que a pessoa diz assim, gente, mas ele é um cara maravilhoso. Sabe, eu queria continuar casada com ele, porque ele é maravilhoso, sabe, ele faz tudo por mim. Quantos são os casos que as pessoas dizem isso? O homem também diz, gente, então, olha, não. Porque, assim, ó, a minha mulher é fantástica, o que ela faz pra mim, o que ela faz pro meu filho e tal, não sei o quê. Mas, cara, não tenho mais, sabe, eu não tenho mais. Então, você tá vendo? Quando a pessoa está à rejeição, é do sentimento. É da relação amorosa. Não é de você. E, o dia que as pessoas entenderem isso, elas vão se sentir menos mal, vão se colocar muito menos pra baixo e a vida vai ser melhor. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Fico aqui aguardando a sua inscrição.